Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pesadão aqui do canal, mais um vídeo dos irmãos Bert. Tô sozinha aqui hoje, acabei de visitar mais uma casa, certo? Porque eu ainda tô sem onde morar, vou morar acho que sozinho numa casa nova rapaziada. E é o seguinte, acabei de receber um vídeo da minha filha Rikele, que realmente tocou meu coração. Fiquei com o coração apertado, o vídeo vai passar aí pra vocês agora. Oi Bruno, a gente tá morrendo de saudade de você, vem pra cá. Vem pra cá por favor, a gente chora um monte. A gente tá com muita saudade de vocês, verdade, vem pra cá por favor. Vocês viram aí o vídeo rapaziada, eu parei tudo que eu tava fazendo pra dar atenção agora pra minha filha, é pra Rikele, pra Alice, porque sei lá, tocou meu coração esse vídeo que elas mandaram pra mim, e eu preciso visitar elas, eu tô com muita saudade, já faz mais de uma semana que a gente não se vê. Eu tô até aqui ó, não sei se é a rodovia, isso aqui, acabei de sair de mais uma visita pra mais uma casa, e eu vou correr lá pra elas, reencontrar elas, matar a saudade. E é isso rapaziada, tô com meu coração e vamos lá. Não tô com meu carro, vocês podem ver que eu tô com o carro do monstrão, meu carro teve que acertar a borracha que tava descolando da porta. Rapidão eu já pego essa, daqui a pouco eu já pego a porta de novo. E eu vou passar a ver elas agora, e depois eu continuo vendo as casas, porque não dá mais pra ficar na rua né gente, vamos lá. Eu tô meio longe rapaziada, vai dar uns 45 minutos mais ou menos de estrada, mas eu vou até elas, porque eu tô com muita saudade. Então bora lá. Cheguei rapaziada, pior que foi meio de surpresa, que eu não falei que eu ia ver, não esqueci de falar pra vocês, falei vou tentar ir, vamos ver a reação delas. Tô com muita saudade. Rikele, Alice, sou eu. Ai meu Deus do céu, o cachorro vai morder todo mundo. Ele tá com ciúmes. Tá com ciúmes o cachorro. Tudo bem com vocês? Sim. Que saudade, verdade? Quanto tempo não? Sim. Eu voltei, falei que viria. É, tu falou mais ou menos. Por quê? É porque tu falou que um dia sem ele. É, eu não falei quando né, fiz uma surpresa. Ai meu Deus. Mas aí, vocês estão bem? Sim. E você também? Tô bem. Estamos aí né, à procura de uma nova casa. Vamos entrar. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos morar com a gente. Por isso que eu vou morar com vocês? Sim. Diz que eu moro com vocês? Sim. Mas cabe eu aí, será? Cabe. Ah, não cabe. Só que a gente pega até o colchão da vizinha. O colchão da vizinha? Da casa da Riqueli. Nossa, é verdade. Qualquer coisa a gente faz uma cabana também, né? É verdade. Nossa, mas acho que não vai caber eu aqui. Será que cabe? Acabe. Cadê o Lucas? Então, a gente teve uma briga aí, mas vai dar tudo certo. Logo, logo a gente acho que resolve. Só que a gente não sabe mais se vai morar junto, entendeu? Mas vai dar tudo certo. Tomara. E aí, cadê seus irmãozinhos? Oi, oi, tudo bem? Toca aí. Beleza? Beleza? Olha o corinthiano aí sim. Posso morar aí com vocês ou não? Não. Não. Então pode? Quero ver a minha cama. Se eu for morar aqui, eu tenho que ter uma cama pelo menos. Só elas que querem. Os dois ali, olha. Vocês não deixam eu morar aqui? Não. Mas deixa eu dormir só um dia? Não. Nem um dia? Eu não estou fazendo uma ajeitada, Bruno. Eu acho que eu não estou fazendo nada. Ah, você está dando uma ajeitada? Ei, calma aí. Toma isso. Toma, mano. Olha as ligeiras duas. Joga tudo pra lá. Pronto. Nossa, agora sim. Eu vou comprar. Você vai ter que pegar os colchões da vizinha e colocar aqui pra mim, então. Sim. Tem um colchãozão ali no quarto da minha mãe. De casal. Um colchãozão de casal? Sim, aqui ó. Nossa, então vamos dormir todo mundo aqui na sala. Sim. Sim, ó. A sala é grande. Ou no sofá, né? Também. Olha como é esse hotel, o que? Derramou leite condensado. Quem é que fez isso aqui? Olha aqui. Oi? Você não limpou? Não. Não consegue? Não. Nem sai. Não sai? O que é isso aí? Uma cama. Nossa. Uma almofada do Instagram? É do Instagram? Não. Olha a câmera. É uma câmera. Putz. E aí, tem comida nessa casa ou não? Não estou morrendo de fome. Tem. Tem? Você já almoçaram? Sim. Já almoçaram? Já almoçou? O que você comeu hoje? Comida. Comida? Não. Comida eu sei, mas o que você comeu? Você lembra? Você já esqueceu? Eu sei. Kinder Ovo. Kinder Ovo. Você almoçou Kinder Ovo? Não. Não acredito nisso. Não pode comer arroz e feijão. Você não gosta? Eu gosto. Gosta? Sim. O que você comeu hoje? Arroz e feijão com frango. Aí eu gosto com ketchup. Ah, e o que você? Eu tomei arroz e feijão e carne. E carne? Olha, pra você eu dou uma abobrinha. Mas olha que legal, eu recebi uma abobrinha. Ah, tem uma bolachinha aqui, eu já vou degustar. É um ovo? É um ovo? A gente dá um ovo na sua cabeça. Eu duvido vocês fritarem um ovo. É fácil. É fácil. Você não consegue. Consegue? Nem eu consigo, acho. Então vai, o desafio de agora é fritar um ovo. Tu grita? Eu ajudo vocês. Só não vamos se queimar, pelo amor de Deus. Ela consegue, você acha? Não. Não consegue? A Alice já se queimou. Já se queimou? Sim. Ah, eu vou ficar aqui de segurança então, para não acontecer isso, tá bom? Para proteger elas. Você sabe fritar ovo? Não. Não? E você também não? Não. Você só sabe aprontar, né? Não vou. Cadê a bike? Vocês não vão ver. Pega lá atrás aqui, quero ver. Nossa, ai meu Deus do céu. Nem sei se põe óleo, mas eu só sei que é só por ovo. A Camila uma vez me ensinou, ela falou que tinha um pouquinho de óleo. Vamos ver se ela vai quebrar certo. Olha. Você já fez uma coisa que eu não sei fazer, que é quebrar assim. Porque quando eu quebro sai um monte de casca junto. Olha, o seu deu certo. Mas não tinha que ter ligado. Ah, tá ligado o fogo já. Vai ficar pronto o meu almoço daqui a pouco. Eu vou comer um ovo de almoço. Você já gostou? Não, não comi nada. Por isso que eu tô comendo esse gulache aqui. Oi? Na bike? Sim. Já vou aí para ver vocês andar, tá bom? Só vou comer um ovo antes. Será que vai dar certo mesmo? Nossa, tá branca. Cuidado, tá muito perto. Eu só sei fazer o pão com ovo. Quem ensinou a fritar? Minha mãe. Mas minha mãe deixou você dormir aqui, tá? A gente já pensou nisso lá em pé. Ah, será que ela deixa? Vamos fazer uma noite de pijama então? Tem um colchão aí? Sim. Brandão? Deixa eu ver. Deu ruim aí o ovo? Cadê? Nossa, teu colchãozão. Queimou o ovo, meu Deus? Meu Deus do céu, amado. Será que vai dar para comer isso aí? Olha como dá para o ovo comer. Está quase pronto, só não deixa grudar. Senão sua mãe vai matar a gente. Faz o ovo mexido. É só colocar uma farofa, né, depois. Faz o ovo mexido. É, ovo mexido ou farofa mexida, sei lá. Olha, então... Isso, vai. Isso, está ficando maravilhoso. Está ficando perfeito, né? Vira, vira, vira e acelera. Ai, meu Deus! Atropelou eu? Atropelou eu, mano. Você me atropelou? Sim. Ô, louco, vai. Vai, 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 vai. Ihuuu. Ihuuu. Chama no grau. Empina, empina, empina. Puxa, puxa, puxa. Ó, esse garoto. Chama. Nossa senhora, sujou tudo. E agora? Você não vai ficar brava ou não? Não. Não, não. Não? Não sabe? Depois eu limpo para ela não ficar brava. É, mas limpa. Só. Mas está tomando conta da cara. Nossa, já jogou no... O que é, Elis? Está... Eu? Quem que jogou? Ali. Eu! Eu vou me dar a ver se está bom. Obrigada. Ó, Bruna, a gente não tem... Tem farofa? Tem. Nossa, farofa vai salvar agora, hein, mano? Meu Deus. Onde será que está a farofa? Ó, tem fruta. Fruta. Cadê a farofa, Théo? Farofa é em cima. Está em cima? Não tem nada. Mentira. Ah, um pouquinho sempre tem. Deixa eu ver. Não tem nada, eu acho. Nossa, que sozinha. Então eu vou comer assim mesmo. Tem um susto? É, pode ser também. Ah, pode ser uma água. Está saudável, né? Põe um pouquinho de sal. É, põe um pouquinho de sal. Ah, estou sendo bem tratado. Acho que eu vou ficar um mêsinho aqui, tá bom? Tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Ah, vocês não aguentam. Eu sou muito imposto. Ah, tem um pouquinho? Nossa, quanto. Nossa, aguento muito. Despede, Aline, então. Você quer esse lado ou quem, Bruno? Despede, vai. Nossa, quanto. Vamos ao almoço, gente, ó. Olha isso de água, Bruno. Nossa, estão na miséria comigo, viu? Grava eu comendo aqui. Vamos saborear, vamos ver, então. Vamos saborear. Nossa, tudo isso de água vai me afogar, mano. Vamos ao almoço, vamos ver. Tá bom. Tá bom. Tá ouvindo? Quer? Quer? Tá. Tá. Hum, é bom. É bom. Esse daqui é bate-armário, bate-geladeira. É bate-armário, geladeira. É mesmo? Tá gostoso. Só um pouquinho. Só um pouquinho, vai. Olha o aviãozinho. Calma. O resto também, tá? Senão eu vou ficar sem almoço. A gente fez muito ovo, né? E muita água, né? Deixa eu pôr o mercado. Quer gelo? Olha quanta água agora. Quer gelo? É, pode ser. Acabou, vai gelar. Pode ser água sem gelo mesmo, então. Pode ser, pode ser. Nossa, pode ser, pode ser. Acabou. Vamos pegar o colchão lá pra mim? Cadê o colchão? Pega lá. É um pesado. Você não consegue? Não. Só o gelo. Nossa, que gostoso. Deixa eu pôr. Porque tá sem gelo, cara. Nossa, estão me tratando bem como um deus grego. Muito obrigado. Gostou agora? Agora tá gostoso, hein? Imagina eu morando com essa criançada, que legal. A gente brinca. A gente brinca e eu deixo você fazer o que vocês quiserem. Olha. Mentira, eu sou tio chato. Olha o suquinho. Agora falta a minha cama. Vamos pegar lá a cama. Vamos ver onde que eu vou dormir, rapaziada. Vai, todo mundo ajudando aí. Vamos ver se a gente consegue trazer esse colchão pra você. Não, não, ele tá sujo. Só cuidado dessa... Ah, não, tudo bem. Eu gosto de sujeira. Eu nem corto a unha. Ah, não, a minha unha tá cortada hoje. Tira esse negócio, mané. Não, ele é sujo, mas tem que pôr lençol, tá? Tá bom. Tá bom. Vai, força. Vamos ver se vocês conseguem. Vamos, força, ajuda. Força, força, força. Vamos colocar nas calas. Força, 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 força. Caiu o meu suquinho. Caiu o suco no chão? Ah, meu Deus do céu. Segura, segura. Toma, 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 toma. Isso, deixa aí que essa é a minha cama. Vai, agora coloca ali do lado do sofá. Pode deixar no chão, olha. Ai, meu Deus, vai cair em cima de vocês. Vai cair, vai cair. Ah, deu certo. Força aí, Kelly. Força. Aí. Deixa eu fazer uma coisa aí. O quê? Meu Deus, não vai se matar, pelo amor de Deus. Isso aí é isso. Ai, meu Deus, vai. Ó, mortal, duvido você fazer também. Competição de mortal. Vamos ver quem dá o melhor mortal. Eu juro, eu não sei fazer. Eu só sei da cambalhota. Cambalhota, pode ser então a cambalhota. Boa. Foi bem também, ó. Ó o outro, ó o outro, vai você. Não! O que que é isso? É pro colchão, louco. Tá indo pro lado errado. Pro colchão, isso, isso. Nossa senhora. Na sua força. Parece o Homem Geleia. Ó, e epa, foi, 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 foi. Depois vocês dão uma nota, hein, rapaziada. Quem deu a melhor mortal. Vamos deitar todo mundo agora. Deixa eu gravar você se jogando, Bruno. Vou dar uma mortal. Tirar tudo do bolso, vamos durar. E um, dois, três, um, pego, então master. Uma chicoteada, um chifre. Quebrou a costela. Quebrou a costela. Não, mas eu tô vivo, eu passo bem. Vou deitar todo mundo aqui na minha cama pra finalizar o vídeo. Eu acho que eu vou dormir aqui hoje, gente. Dorme! Dorme! Não, é como você jogar videogame, Bruno. Dorme! Ah, você falou que não queria, agora quer? Não, não é pra você jogar videogame. Bom, tá pra jogar videogame, dá pra fazer o que não quiser. Então deitar todo mundo aqui comigo pra finalizar o vídeo. Que calor, mano! Cadê? Tá tchau, todo mundo. Deixa o like, se inscreve no canal. E deixa o like. Tamo junto, vida boa aí. É nóis. É nóis. Saco, menino.